Diretamente, diretamente, DJ Gouveia É o impacto do meu saco Batendo na tua burra Fica com a bunda no saco Fica com a bunda no saco Manha tensa o tempo Dentro da na vila Cada ela joga na minha cara Sei que você gostou E ela fazendo E ela fazendo E ela fazendo E ela fazendo Diretamente, DJ Gouveia É o impacto do meu saco Batendo na tua burra Burra da você Vou lantar você Fica com a bunda no saco Dentro da na vila, cada ela joga na minha cara Sei que você gostou, e ela fazendo E ela fazendo Tô imbatendo, batendo E ela fazendo Tô imbatendo, batendo